As equipes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes realizaram atividades pela Semana da CIPAT na FEVALI. Foram feitas palestras, como a ministrada pelo doutor Leandro Minoso, que falou sobre espiritualidade e compaixão. Uma atividade de yoga, do tapete para o trabalho, pensando em cultura e autoconhecimento e orientações de higiene bucal, que foram realizadas na rua coberta do Campus 2 para os funcionários da instituição.